Seja muito bem-vindo a mais uma aula Nós estamos com um convidado especial hoje Eu queria que ele se apresentasse Ele vai falar um pouquinho dele E a gente vai continuar a nossa aula E você vai desfrutar depois dessa gravação Eu queria que você se apresentasse, por favor Primeiramente, queria desejar uma boa noite a todos Não sei qual momento que vai ser disponibilizado esse horário E que momento que vocês vão estar assistindo essa aula Então, uma boa noite, um bom dia Uma boa tarde, uma boa madrugada Eu me chamo Michael, né? Michael Bortolaz Que nem eu comentei com a Kelly A escrita do meu nome é Michael A pronúncia é Michael Que nem eu falei pra ela, até pra despistar algumas pessoas Então, brincadeiras à parte Eu conheci, eu me envolvi com marketing digital Início do ano passado Janeiro, fevereiro, por aí Minha esposa acompanha bastante coisa É aluna do Érico Ela é aluna do Érico do Fórmula ou do Insider? Dos dois Ela é Fórmula e Insider E aí eu comecei Ano passado Show Muito bacana É assim, gostei, mas Ficar é um valorzinho, né? Aí eu achei que não valia a pena continuar Não pelo que eu queria naquele tempo Mas foi muito bacana aprender É muito legal Sim Conhecimento é alguma coisa Uma coisa que eu vejo assim Nunca Nunca é demais, né? Sim A gente tem que ir melhor no dinheiro que a gente pode investir É conhecimento, né? Dentro das limitações Dentro das loucuras Dentro dos orçamentos, né? É verdade Mas é isso aí E aí Dentro dessa demanda dela Que aí eu comecei a me envolver mais Que até então eu era totalmente contra A parte do marketing digital Ela entrou no Insider como expert? Lançadora Lançadora Tá, entendi Lançadora E aí Devido às demandas A gente viu que Aí eu comecei a me envolver Comecei a gostar um pouco do assunto Fiz alguns cursos Algumas coisas Pra entender Como é que funcionava Como é que era Essa situação toda E aí foi onde eu comecei a Aprender e conhecer sobre o tráfego E querendo ou não Sobre A comunidade que a gente faz parte Eu comecei Gostei muito da didática dele E em agosto do ano passado Eu acabei entrando pra comunidade E me tornando um gestor Só que nesse período A Kelly sabe muito bem O pessoal que acompanha ela E o pessoal que estão sendo mentorados por ela Eu ainda trabalho como CLT Então isso Desde o ano passado Era o meu segundo trabalho Ou o meu trabalho após o trabalho E É bem complicado Eu consegui ajustar tudo Foi bem complicado esse momento pra mim Eu tinha só o período da noite Ali das seis da tarde Às dez, onze, meia noite Pra começar a estudar e aprender sobre o tráfego E aí foi onde eu comecei a pesquisar Sobre gestão de tempo Organização Tentar melhorar minha produtividade Porque eu Até então Naquela época O que eu pensava? Eu tenho que tentar absorver o máximo O mais rápido possível Porque eu tenho tempo Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer E isso acabou me travando Me frustrando bastante Porque eu tentava muito Corria Forçava E eu vi que eu não tava conseguindo resultados Em certa parte Eu tentei Pensei em parar Não dá certo pra mim Vou ficar na vida aqui no CLT Que é melhor Você trabalha em que na CLT? Hoje eu sou motorista Que bacana Motorista E aí Não dava Porque aí Ficava com sono E ter que dirigir durante o dia Também é complicado Sim E foi bem punk Aí aos poucos Eu comecei a acompanhar Alguns players Que eu sigo até hoje Que eu gosto de produtividade Quem são hoje Que você vê? Eu sigo três pessoas Bastante Que é o Joel J Jerônimo Temer E a Thaís Godinho Eu conheço os dois O Joel e o Jerônimo São excelentes Inclusive o livro do Jerônimo Me ajudou muito Depois da live É Muito bom Muito bom Excelente livro Excelente livro O do Joel Assim Eu gosto dele Acho a sacada dele Acho ele mais jovial Mas eu não consegui pegar ainda Entendeu? Assim Ele tem algumas coisas Das quais eu falo Cara Porque tu é homem Porque a tua mulher Não tem ao mesmo tempo Que tu não Entendeu? Porque isso faz diferença também E a gente vai conversar um pouco Também Da CLT E esse processo E eu vou falar também Que a terceira pessoa Que me perguntar Como é que eu dou conta De fazer tudo Que eu faço E aí a gente vai ser bom Vai ser bom agregar valor Aí fala Então Essa mulher Eu não conheço É a Thaís Godinho A Thaís Godinho Ela tem um programa Da Vida Organizada Que ela E até depois Eu te mando o link Eu disponibilizo o link Pra tu De repente poder disponibilizar O pessoal O Instagram dela É bem bacana É bem bacana É sempre bom Eu acho que isso Agrega valor Na vida de um gestor E na vida de qualquer pessoa Ter uma vida Com o tempo organizado Ela facilita Com certeza E uma coisa Que depois Quando eu comecei A acompanhar eles Com mais frequência Eu pude perceber Que eu tava Correndo errado Realmente Eu tava tentando Fazer duas Três Quatro Cinco coisas Ao mesmo tempo E no final Não conseguia fazer nada Sim Então eu calmei Baixei a rotação Fui aos poucos Pegando dicas Do Gerônimo Que nem tu conhece Algumas dicas Do Joel Que pra mim É interessante Eu não sei se Eu me alinhei Bastante com o Joel Porque o Joel Foi atleta Eu também Fui atleta No passado Você fez atleta Eu fui jogador Futebol Aí saí fora Um tempo E depois eu fui Pra parte Das lutas Eu pratiquei MMA um tempo Três anos Então essa sacada Eu era atleta Quando mais nova Eu nunca fui profissional Não Joguei de tudo Que você possa imaginar Badminton Xadrez Pensa tudo Assim Só não joguei Eu acho que basquete Todo o resto Eu treinei um pouco Cheguei a competir Em xadrez E em badminton também É diferente né Hoje ainda Sinto falta de jogar Sinto falta de esporte Xadrez Tá Vamos falar Xadrez Eu tentei jogar um pouco Mas não Não Xadrez É um dos que eu mais gosto Eu competi durante Eu competi durante Três anos Eu sei o que que é Mas não Nunca Não competi Eu competi durante Três anos Xadrez E E foi muito legal Eu gosto até hoje Agora esperando os filhos Crescerem um pouquinho mais Pra gente botar Enfim Pra ficar mais fácil né Pra filho Vamos ver Vamos ver no que dá Deixa eu ver se eu consigo botar aqui A gente junto E agora eu consigo Tá me vendo? Ah, deu uma travada ali Não sei se tem ideia É, voltou Então quando a gente trabalha em casa Tem isso Filhos Só um minutinho A gente tem filhos né A gente trabalha em casa Com criança Com todo mundo Tem filhos Só um minutinho Você faz parte Vai lá Dizem que o escritório Dos outros É na praia Na minha Na casa Aí Minha filha Não tem muito pra onde ir não Mas é isso mesmo E assim As pessoas Estão me falando Meio estranho Porque eu botei aparelho E assim Eu tinha que acostumar Com esse negócio na boca Mas vamos lá Vamos que vamos Tudo cortado Aí fala Então você Então assim Eu gosto de Joel Não é só coisa de tomar banho De água gelada Acordar 5 horas da manhã Ter filho Não dou conta Não dou conta Não dou conta Porque ele deve dormir às 8 Entendeu? Essa coisa Eu durmo meia noite Uma hora da manhã Não dou conta Não assim Pra mim é insustentável Mas assim A pegada dele Do Da questão Eu gosto dele Assim Não tem nada contra ele É só assim Eu só não dou conta De ir no mesmo nível Não dou conta não Vou perguntar A mulher dele Se dá conta Entendeu? Sim Sim Essa parte É assim Duas coisas que eu vejo A gente não pode tentar Tipo Que nem tu falou agora Não dá pra tentar Se comparar aí Não Não dá A rotina dele A gente tem que ter essa noção Uma pessoa também Que eu gostei muito De uma aula Foi do Wendel Wendel Carvalho Wendel Carvalho Muito boa também Esse aí seria Esse aí seria o outro Que eu iria falar Que dentro dos três Aí acima tá o Wendel Pra mim Não O Wendel é muito bom Muito bom também Da pegada dele Eu gostei muito E E achei muito bacana Assim o que ele fala Eu assisti as lives Que faziam sobre isso Depois eu segui por fora E aí foi Me ajudou em muitas coisas mesmo Mas e aí fala Então você é da CLT Trabalha ainda na CLT Ou já saiu? Ainda trabalho Tô Tô encerrando o meu ciclo Na CLT Agora abriu Vai ser meu Ajustei já com minha chefia Tô saindo fora E eu vou dedicar 100% No Na gestão de tráfego E no digital E você hoje Você é casada Você falou da sua esposa Então você é casada Tem filhos? Sim, sim Tem Tem filhos de 2 anos 2 anos? Ih, que delícia Qual o nome? Miguel Ixi, que legal A vida não é fácil não Um filho pequenininho É E aí A vida A vida tem que ter 48 horas Mas me conta então Então a gente vai conversar sobre isso Pra quem tá chegando agora na live A gente tá E na aula A gente tá falando sobre produtividade Obrigado Mas E aí Obviamente é arrumar Essa gestão de tempo Então vamos lá Então me fala Como é que você faz Como você prepara o seu dia E a gente Eu vou compartilhando também Depois eu vou compartilhar um pouquinho Do meu dia Porque tem homens e mulheres Então existe a visão do homem E pra você tá aqui Sua mulher tá com o bebê Com o pequeno Pra eu tá aqui O meu marido tá com as crianças Então a gente acaba tendo esse suporte Que facilita Deu uma travada Eu tava falando Que Pra você estar comigo Você Tá com a sua esposa Tá com o filho E eu pra eu estar com você hoje O meu marido tá com as crianças Então Ter esse suporte Em horário Por exemplo De 8, 9 horas Isso facilita muito a vida Ah com certeza Esse apoio é fundamental Com certeza Eu não vou dizer que sozinho Tu não consiga Tu consegue Sozinho Ah consegue Eu vou dizer Eu posso te dizer Como que consegue Eu vou dizer 4 meses Sem marido em casa Eu vou dizer como que consegue Eu vou falar um pouquinho também Acho que vai agregar valor O pessoal também Mas me conta então Então como é que você faz Hoje o seu dia Como que é a sua rotina Tá Minha rotina Ela é bem pesada hoje Pra eu conseguir Ajustar todas as coisas Que eu faço Eu durmo Em média 6 horas Por noite Você dorme que horas normalmente? É um horário Normalmente Eu vou dormir 10 10 e meia Ah dormi relativamente cedo Que eu consegui Me ajustar Devido ao meu dia a dia A minha rotina E aí eu acordo 4 e 15 da manhã Quando é cedo né Aí eu faço As minhas Atividades Que pra mim Foi muito bom Foi uma descoberta Que eu fiz Foi fazer meditação É uma coisa Que eu não dava bola Eu achava Não é legal Eu comecei a fazer Fazer meditação guiada Algumas coisas Isso mudou realmente A minha vida Tipo Eu tive uma diferença Absurda Isso Então eu acordo 4 e 15 da manhã Faço a minha meditação Faço algumas atividades leves Exercícios físicos Também eu fui obrigado A voltar a fazer Porque eu tenho muito tempo parado Mas você faz Eu faço em casa Eu faço em casa E duas, três vezes por semana Eu pedalo Ah ok Então eu pego a bike 5 horas da manhã 4 e 40 da manhã E saio pedalando Uau Você mora em qual cidade? Isso Você mora em qual cidade? Eu moro em Nova Santa Rita Interior Nova Santa Rita Fica ao lado de Porto É região metropolitana De Porto Alegre Eu tô no sul Eu tô no Rio Grande Não conheço Santa Rita não Ela é do lado de Porto Alegre Tem Porto Alegre Canoas Ela fica do lado das duas ali Ah então eu já devo ter passado por ali Porque eu vou Quando eu vou a Gramado Eu passo por Porto Alegre Canoas Eu acho que eu passei por ali então Ah então É tu vem de Tu vem de Rio Grande ali Tu passa Tu passa toda a lateral Da minha cidade Então tu vem com Porto Alegre Pega 116 pra subir Então Esse tempo atrás eu vi Esse tempo atrás eu vi Que tu tava pra cá Tu tava aqui em Canoa Em Gramado Gramado Eu vi que tu tava com a tua família Eu sempre vou Eu sempre vou a Gramado Agora eu vou um pouco menos Porque eu acho que eu já conheci tudo Que eu precisava conhecer em Gramado Eu já conheci tudo Mas eu Vira e mexe eu vou Eu agora vou Pra um outro lugar Que é em Que não é em Gramado É em Que tem nome de gente É Na Serra Esqueci o nome agora Garibaldi não Ah Serra aí Garibaldi É o evento Gonçalves Que a gente nunca foi A gente tá organizando Pra ir com as crianças E Em um momento bem perto Porque a gente tá Quatro horas De Gramado Tem que aproveitar Não sei quando eu vou estar aqui ainda É Então você acorda bem esquina Eu tive 15 dias Eu estive em Rio Grande Teve em Rio Grande? Sim, sim Tá Eu estive fazendo 15 dias Eu estive em Rio Grande Ah, que legal Então, continuando Aham Continuando, né Aí Eu uso o pedal Também Como Aproveitando nesse tempo Já como transporte Pro meu trabalho Normalmente eu vou de carro De moto Aí quando eu faço meus treinos Eu vou de bicicleta Até o Até o trabalho Começo a trabalhar Seis horas da manhã Até cinco horas Mais ou menos Eu tô em casa novamente Cinco horas da tarde Eu tô de volta E aí começa o meu segundo trabalho E aí eu fico um tempo Chego em casa Tomo um banho Me organizo Vem pro O quarto barra de escritório Que a gente tem aqui Montado hoje E aí começa a desenvolver As atividades E Infelizmente Gostaria de poder Estar dedicando Oito, dez horas por dia No meu negócio Mas Infelizmente Não tem tempo hábil Então Isso foi uma outra coisa Que eu mudei Que eu queria fazer O máximo possível E não dava conta Então Eu me aceito Acontei Essas duas Três horas Que eu tenho Pra trabalhar Pra me dedicar nisso E foi bem mais tranquilo Pra mim Então Essa parte E aí Até um Uma sequência da aula Que eu Que eu tava pensando Seria algumas dicas Que eu faço E que eu acho Que pode contribuir Alguma coisa pode contribuir Pro pessoal Sempre Sempre Todo contribui Então Com certeza Com certeza Então Eu listei Doze Doze dicas Vamos lá Eu não sou Nenhum Expert de produtividade De gestão de tempo São coisas Que eu Que eu fui pesquisando Que eu fui aplicando Em mim E que eu acho Que realmente faz Me fizeram sentido Algumas coisas Todas essas coisas Me fizeram sentido Eu consegui Consegui ajustar Primeira coisa Primeiro item Que tem aqui É planejamento Sem planejamento Sempre ter Uma coisa escrita Uma direção É complicado Então Eu procuro Sempre estar Planejando meu dia Planejando a minha semana Aí é Joel J Joel J Fala isso Agenda Escreve Anota Esse aí eu vi E aí tem mais uma coisa Do Ender Então Vai definindo Tony Robbins Também fala Não sei se já ouviu Falar no Tony Robbins Que é um Cara muito bom Um americano Muito bom É um Ele só foi o coach Da princesa Daiane Então O cara é É muito bom Tem livros muito bons Ele até tem um documentário No Netflix Muito bom Quem tem acesso É o Eu não sou o seu guru Recomendo todo mundo olhar É muito legal É muito legal É uma coisa pra assistir No final de semana É muito bom Documentário Acho que é uma hora e meia Eu acho Num evento que ele tem Nos Estados Unidos É legal É muito massa Vale a pena Então Planejamento Sempre planejar Eu procuro planejar O meu dia Minha semana Eu tenho meu planejamento Do ano também Outra coisa Que eu Mudei Antigamente Eu planejava Eu botava 20 metas 20 objetivos E aí Chegava um tempo Eu não conseguia fazer Metade delas Eu acabava me frustrando Então isso aí Foi uma outra chave Que virou pra mim Defina algumas metas grandes Seria metas anuais Duas Três E faz umas submetas Ou metas menores Semestrais Trimestrais Até metas mensais Que a gente Tu vai conseguindo Aos poucos Conseguir conquistar elas Tu chega no final do ano Tu tem bastante Teus objetivos concluídos Isso vai te dar motivação Pra tu estar sempre continuando E sempre renovando Teu ciclo Isso eu acho Que isso pra mim Tá fazendo diferença E foi muito bom E essa motivação Diária A gente tá sempre conseguindo Segundo ponto Que eu trago Do Jerônimo Temel Que é o DTQ Depósito de tem que Ele orienta Fala de deixar uma lista Um aplicativo no celular Um papel no bolso Tudo que tu Durante teu dia Vem pra ti como Com a frase Tem que Tem o que Tipo Ah, tenho que fazer A lista de compras Tem que pegar Meu filho na creche Tu coloca naquela lista E tu não vai tirar O teu foco Porque muitas vezes Tu Tá pensando Tá pensando Em criar um script De abordagem Pro teu Pro cliente Pro um prospect teu E tu tá pensando Tá planejando Tá ali Focado Quando vê Pum Ah, eu tenho que Pagar a conta de água E aí tu perde Aquele teu foco Aí pra tu voltar Naquele foco É difícil Então Tu vê alguma coisa Escreve Para o que tu tá fazendo Uns minutos Escreve E volta pro teu foco Porque senão Tu não vai ficar pensando Tu vai Ah, não posso esquecer Eu não posso esquecer De pagar a água E tu volta Ah, mas eu não posso Esquecer de pagar a água E tu acaba se sabotando Então vale Eu sinto que vale Mais a pena Tu parar uns sentantes Escrever no teu bloquinho De nota Num caderno de anotação E volta focado Porque o teu Isso também Tem muita diferença Também E aí depois E aí em algum outro momento Que tu vai planejar Tu vai planejar Tu vai ser Mano, amanhã eu sei Que eu tenho que pagar Minha água Amanhã eu sei Que eu tenho que pagar Minha luz Então isso Essa pequena organização Também junto com a agenda Eu acho que isso aí faz Faz diferença Eu vou dizer assim Eu no início Eu relutei muito Pra usar a agenda Pra planejar Eu achava que era Que não funcionava Que era bobagem Mas depois Quando eu comecei A utilizar ela E seguir ela Aham Deu bastante resultado Sim Terceira coisa É organização da agenda Realmente E bloquear horários na agenda Isso eu trago Do Wendel O Wendel Fala muito nisso Tipo Que nem a gente Combinou essa Então Mesma coisa Na parte de prospecção Na parte de estudo Estudo definindo A tua agenda Lá quando tu for Montar a tua agenda Eu normalmente Eu faço minha agenda Num domingo Domingo à noite Fim da tarde Noite Eu tiro ali Uma meia hora Uma hora Eu listo Eu vou pegando Todos os meus DTQ ali Todas as minhas listas De tarefas Durante a semana Que eu lembro Eu coloco Eu chego Com a lista pronta E já vou colocando Tipo Quarta-feira Eu vou fazer Uma aula De um script Vou montar Um script De vendas Das sete da noite Às oito horas E eu cumpro Aquele horário Eu tipo Eu chego Sento Ligo o computador Desligo tudo As minhas distrações Deixo um timer No celular Longe De preferência Às vezes Muitas vezes Eu deixo até ele Em modo avião Tá Das sete às oito Eu foco 100% Nisso Tá Então E eu respeito Muito os horários Deu oito horas Se não é algo Que realmente Eu tenho que fazer Uma análise Toda uma Uma estrutura Da Da prospecção Por exemplo Tipo Ah Eu tenho um assunto Que eu tenho que estudar Que eu tenho que seguir Se eu interromper Ele E continuar amanhã Vai me dificultar Para me voltar nele Eu sigo Até um pouquinho mais Mas se alguma coisa Mais tranquila Tipo Prospecção Por exemplo Eu sei que Das sete às oito Eu vou fazer Para prospecção Se nesse período Eu conseguir abordar Uma empresa Ou dez empresas É o meu período Eu não vou postergar Mais Tipo Avançar Até nove Dez Onze horas De repente Eu vou estar Me sabotando Com outros assuntos Que eu tenho Então Esse tipo De assunto Eu tenho Realmente Como se fosse Um emprego Realmente Eu sou Muito rígido Com a minha agenda Que nem eu falei Tem que ter A flexibilidade De repente Tu tá vendo Uma aula De Uma estrutura De contingência E aí Se tu parar Aquela aula No meio Para voltar amanhã Vai te interromper Tu vai perder Além de raciocínio Não Tu já sabe Tu tem que seguir Avançar Mais o teu horário Mas sempre Esses horários Eu tento Respetar bastante Eu acho Que isso Para mim Fez bastante Diferença Também Ter esse controle Porque muitas Vezes Eu montava Minha agenda Tipo Ah Das oito Às nove Eu vou prospectar Das nove Às dez Eu vou criar Um conteúdo No Instagram Só que eu continuava Eu ia Quando eu via Já era nove e meia E aí eu tinha Só 30 minutos Para criar um conteúdo E aí eu já ficava Me cobrando E pai Não vim Tentava me acelerar E já tava quase Na hora de dormir Porque amanhã Eu tinha que acordar cedo E aí eu tentava Sempre Meu relaxamento Da noite Que eu fazia uma leiturinha Já não dava tempo De ler E aí começava Aqui E tava sempre Correndo atrás da máquina Então isso aí Também foi uma coisa Que eu comecei a respeitar Comecei a aceitar Também esses tempos E também Isso aí foi bem bacana Essa parte Foi bem bacana Para mim E também Me ajudou bastante Isso daí Outro ponto São as minhas prioridades Eu sempre tenho definido Minhas prioridades Onde eu quero chegar Quais são meus objetivos Do ano Do mês Do semestre Que nem eu Eu ano passado Quando eu me entrei Aquela overdose De formação Do marketing digital Aquela loucura Aquela coisa E eu vou E eu vou E eu vou Aí quando eu baixou Aquela coisa Eu falei Não Eu vou Me organizar O meu prazo É o final Na verdade Eu mudei um pouco O meu Meio do caminho Eu tinha uma data Que eu ia sair Do meu CLT Mais pra frente E eu acabei Retrocedendo ela Que seria No final desse ano E agora Já tô antecipando Mais ainda Mas essas São as prioridades Essas prioridades Eu acho que é muito importante Tu ter muito bem Tu era definido Nessas coisas Outra coisa Nesse parte de prioridade Se eu tenho só Duas horas por dia Pra estudar Pra aplicar o tráfego Se eu uso ele Como realmente Uma renda extra Eu tenho que ter Aquelas minhas duas horas Eu não posso Tipo Ah, eu tenho duas horas Ah, mas hoje Eu não vou fazer Ah, hoje eu tô cansado Lógico Tu tem que ter um momento De descansar De relaxar a mente Mas Tu tem que ter Tem que ter consciência E saber Realmente Quanto tempo Tu pode disponibilizar Pra isso Quanto tempo Tem que disponibilizar Pro teu emprego Do teu trabalho Essas coisas Que eu sigo Outra coisa Que mudou Até um Um curso Recentemente Que eu fiz Sobre gestão de tempo Também É Sempre quando for Criar As listas de tarefas Não começar Jogar uma palavra Solta Tipo Sempre priorizar Começar Com os verbos Como assim Antigamente O que eu fazia Eu fazia Minha lista Ela botava Assim Academia Faculdade Moto E aí eu chegava Na semana Eu olhava Assim O que eu tô Querendo dizer Com isso Então Então Essa agenda Que era Pra me Facilitar Essa minha lista De tarefas Acabava Eu mesmo Sabotando Tá Então Uma dica Que o pessoal Colocou nesse curso Que eu comecei a aplicar Tudo que tu vai começar Na tua agenda Começa com verbos Ir Na academia Fazer a matrícula Da academia Verificar A estrutura Da academia Então tu vai lá Verifica Tu vai pegar Na tua tarefa Pô Eu sei que nesse dia Quarta-feira Sete horas da noite Eu vou ir Até a academia Na quinta-feira Aula da faculdade Então Coloca Na quinta-feira Verificar A aula da faculdade Isso se torna Muito mais rápido E mais ágil Pra tu conseguir entender E se é uma coisa Mais complexa Também Eles falam Que eu vou colocar Subtarefas E tentar deixar Com mais riqueza De detalhes As tuas tarefas Não simplesmente Botar Porque às vezes A gente pensa Ah, vou botar Só um lembretezinho Rápido Que eu vou me lembrar No dia Só que às vezes Tu planejou no domingo E na sexta-feira Tu vai ver Então A tua semana Já foi corrida Na sexta-feira Tu já não consegue Mais ter aquele Aquele feeling Que tu pensou Então isso também É uma coisa Uma dica bem interessante A parte de objetivos Uma coisa que Que eu vejo É ter objetivos Alinhados No dia-a-dia No negócio O teu pessoal São mentorados Por ti Eu não sei Se eles hoje São Usam de renda Esse O tráfego Ou realmente Como uma atividade Eu tenho alunos Que são donos De agência E tenho alunos Que estão Transicionando Profissão Ou que são Que não tinham Emprego E agora Estão querendo Tomar isso Como emprego E Alguns Estão Transicionando Show de bola Então Os objetivos Como é que Eu encaro Eles hoje Principalmente Que está muito No início Do tráfego Tu sabe bem Melhor do que eu Até Eu tenho essa noção É bastante coisa É bastante conteúdo É muita coisa Para aplicar Para estudar Para correr atrás E no início Tu se sente atrapalhado E às vezes Tu tem aquela noção Que tu vê muita gente Fazendo Tipo Tem 10 clientes 20 clientes Tu pega assim No início E coloca Eu quero ter 20 clientes Esse ano Só que poxa Tu não Tu tem um cliente Ou às vezes Tu não tem nenhum Sabe A gente sabe Que é possível Tu num prazo De 6 meses Um ano Tu conseguir Ter 10 15 clientes Só que às vezes Essa meta Esse objetivo Que tu coloca Tu acaba Não conseguindo E tu mesmo Tu acaba Se frustrando Então uma coisa Que eu vejo Tem objetivos Alcançáveis Mas Não se cobra Não se cobra muito Tenha coisas Mais Tranquilas Tipo Ah Vou ter um cliente Por mês Cheguei Consegui Adquirir Aquele meu cliente Agora mês que vem Eu tento fazer mais dois Então vai indo aos poucos Não se cobra Bota metas Objetivos muito grandes De repente Tu pode acabar Se frustrando Isso pode ser ruim Essa questão Da questão De quantidade De cliente Objetivo É uma coisa Que eu aprendi Bem rápido É que Tudo precisa Estar muito alinhado Às vezes Você põe Um objetivo Você na verdade Quando uma pessoa Que é muito cliente Ela quer o dinheiro Que esse cliente dá Então ele quer Tipo 5, 6 mil Eu acho que a maneira Que você estabelece Esse objetivo Define as suas prioridades Na sua vida Então por exemplo Eu como mãe Eu não quero ter 50 clientes Porque isso Vai tirar o meu tempo Com a minha família O meu tempo Com os meus filhos O meu tempo De fazer uma academia O meu tempo De cuidar de mim E a grande pergunta Não é quanto você Que eles precisam entender Não é quanto você quer ganhar É quanto vai te custar E se você está disposto A pagar o preço Para ter isso aqui Porque Às vezes você vai Ter 10 clientes Que vai consumir O seu dia inteiro E isso não vai te trazer Uma sanidade mental Eu brinco Que não vale A minha sanidade mental De fato não vale Porque O estresse Sabe O nível de cortisona No alto Sabe A confusão Sabe E aí você Você era para chegar longe Com todo mundo no barco E você está chegando Longe Jogando gente fora do barco Brigando com o filho Perdendo a paciência Então assim Sobre essa questão De objetivo Eu acho que uma coisa Que é importante Para todo mundo Que está assistindo a essa aula É saber o seguinte Primeiro Muito mais do que Quanto você ganha É quanto você gasta Isso é fato Então assim Ah mas eu quero 10 mil reais Mas se você gastar 11 Você vai ficar É Tem um Não sei quem fala Mas tem uma pessoa Eu não lembro agora É um dos livros Que eu li Que ele fala Que o mundo Está igual Um Um rato Na Naquele negócio Ficar correndo Esqueci qual o nome O que dá o homister Dentro da gaiola Que fica correndo Você corre Para ter mais Você perde Corre 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 Para ter mais Quanto mais você corre Mais você perde Quanto mais você perde Mais você acha Que tem que ter mais E aí você não consegue entender Que existe maneiras De você ter Sem precisar perder tudo Que é a organização financeira E aí a gente está falando De organização de tempo Né E o tempo tem a ver Com as questões das finanças Né E Exatamente isso Não adianta você ter 50 pessoas 50 clientes E isso te custar A sua saúde Eu falo aqui com os jovens Que tem Tem gente mais jovem Que eu Tem 34 anos Né Então Fala Eu brinco assim Que a galera de 20 anos Tem que virar noite Entendeu É melhor do que ir para balada Eles dão talvez Para ganhar os 50 mil E beleza Porque não tem nada Para fazer Não tem mulher Não tem marido Não tem nada Assim Entendeu Não cozinha Eu até vi um Um comentário Na 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 comunidade Falando sobre que Tinha um jovem Acho que sei lá Deveria ter seus 19 anos Sei lá Se tinha 19 De 17 Sei lá Quais anos ele tinha Muito chateado Porque estava tirando 7 mil reais E ele assim Eu falei Cara Alguém tem que dar Outropia nas costas dele Perguntar em que mundo Ele vive Porque assim Se ele está tirando 7 mil reais É porque ele está Podendo trabalhar Para tirar os 7 mil reais Porque alguém está Dando suporte Porque eu tenho certeza Que se ele estivesse Pagando aluguel Pagando casa Pagando colégio Ele ia estar feliz Da vida Então assim O digital Da mesma maneira Que ele traz o benefício Ele traz o malefício Do Entenda isso Das comparações Muito gigantesca Então o Pedro Está no tráfico Já tem o que 10 anos Sei lá Quanto tempo Se ele está no tráfico Mas com certeza Mais 7 anos 8 anos Então assim Às vezes Eu quero que o Pedro tenha Eu quero que o fulano tenha Mas quem é fulano Sabe Qual é a realidade De vida dele Quais são os suportes Familiar que ele tem Qual é a estrutura Familiar que ele tem Quais são os horários Que ele pode trabalhar Sabe Quais são os horários Que ele pode se dedicar a isso Porque da mesma maneira Você é CLT Se você A sua profissão Existe que você esteja atento 24 horas Por causa da direção Então se você tiver somo lento Isso você pode causar um acidente E trazer um prejuízo muito maior Então conhecer os seus limites Para a gestão do tempo É tão mais importante Do que provavelmente ter tempo Porque se você não sabe Até onde você pode ir Até onde você está disposto A sacrificar Para ter o seu objetivo E aí sacrificar Requer o seguinte É avaliar O que é mais precioso Tem gente que não tem família Que beleza Sim Quando eu digo que não tem família É que não é responsável Por uma família Né É filho Vamos dizer assim Jovem 20 Sei lá Com os anos Beleza Mas quando você tem uma família Você tem uma mulher Você é casado Você tem outras coisas Adianta chegar lá No final da vida E chegou sozinho Chegou com muito dinheiro No bolso Mas não tem com quem Tomar o primeiro champanhe Você faz lançamento Provavelmente com a sua esposa Não tem graça Entende Chegou lá No final do lançamento Fez seis e sete Mas com quem vai brindar Porque na caminhada Perdeu todo mundo Perdeu o filho andar Perdeu o filho passear Enfim Então saber o objetivo E saber Saber que nós não somos só dinheiro Que nós temos diversos objetivos Objetivo familiar Saúde E aí Tem a ver com o que Provavelmente você deve Também ter aprendido Sabe Você precisa saber Que você é um ser Que tem várias coisas Para fazer Você tem que cuidar Da sua saúde Você tem que cuidar Da questão financeira Eu tenho que cuidar Por exemplo Dos meus alunos Eu tenho que cuidar Dos meus filhos E organizar Todos os seus objetivos Pessoais Na caminhada Que você dá conta De alcançar Porque senão Você entra no estresse Numa ansiedade Que tira você do prumo Eu não sei Se você já saiu Do você Comentou Que saiu do prumo Recentemente Que aconteceu De você ficar tão chateado Por conta disso Por falta Às vezes Por não entender Que você Tem seu tempo Cada um tem seu tempo E que não dá Para correr Com cavalos Tem que correr Às vezes Com um pouco Uma galinha Talvez É realmente É exatamente Isso que você falou Foi o que eu vivi No passado Eu queria resultado Eu queria Estava tendo alguma coisa De resultado já Só que Eu não Tinha momentos Que eu acabava Nem via meu filho direito E aí eu cheguei Num ponto Felizmente Eu consegui chegar Muito rápido nisso Eu não Perdi muito Esse tempo Falei Não, peraí O que eu estou fazendo? Sabe? Então o que realmente Vai ser mais importante Para mim? De repente eu vou me dedicar A me esforçar Mas eu vou perder Três, quatro anos Do início do meu filho? Não, eu não quero isso Para mim Então realmente Eu comecei a me aceitar Minha esposa Me ajudou muito Nessa parte Nesse início Tipo de Entender e compreender O momento E os horários Que a gente tem Sabe? Então realmente Hoje eu consigo Dedicar Três Quatro horas Por dia Já vou dizer Que já é meio complicado Para mim Mas para mim Está bom Sabe? Se eu estivesse me dedicando Seis, oito horas O resultado ia ser maior Com certeza Meus resultados Seriam maiores Hoje os nossos resultados Estão bem Estão bem engatinhando Bem pouco Mas está vindo o resultado Sim E eu estou contente Porque hoje Duas, três horas Que eu dedico Já está vindo Então para mim está legal Mas eu estou conseguindo Ainda ficar com o meu filho Estou conseguindo ficar Com a minha esposa Então para mim Eu cheguei nesse meu Nesse meu Platô Estou tranquilo Nesse equilíbrio, né? Isso Nesse equilíbrio Que eu acho que Quando tu consegue Encontrar isso Ter essa maturidade Para mim Foi sensacional Eu vi esse post Desse rapaz Desse Bah, eu fiquei assim Eu li e relia Falei, não, cara É porque as pessoas Perdem noção É assim É muito Eu passei por essa situação De tempo Eu quando eu entrei Agora eu vou falar um pouquinho Também para você entender Quando eu entrei Na comunidade de Sobral Eu entrei em maio Eu investi o valor à vista E eu fiz uma conta Muito rápido Na minha cabeça Falei Quanto mais rápido Eu aprender Mais rápido Eu coloco em prática Mais rápido Eu começo a ganhar dinheiro E foi exatamente O que eu fiz Então eu Eu não tenho problema Com a madrugada Para mim não é um problema Mas eu também tenho A possibilidade de acordar Um pouco mais tarde Tipo umas sete Meio, oito horas Mas eu virei Algumas noites Estudando Às vezes eu dormia Assim Ouvindo as aulas No dia seguinte Eu já não lembrava tanto Mas eu voltava Falar bem Alguma coisa entrou Então em torno de dez Quinze dias Eu tinha assistido Todo o curso Subido para Facebook Que eu tinha escolhido E comecei a trabalhar E aí nesse período Que eu comecei a trabalhar Foi o período de maio Em junho Meu marido vai para o Rio Ele vai para o Rio de Janeiro E eu fico com as crianças Quatro meses Então eu Eu literalmente Eu estudei Sim, eu estudava Ficava até duas Três horas da manhã No dia seguinte Eu acordava Três horas da manhã Nesse processo Eu entrei no Insider No Insider E aí eu Quando eu descobri Que eu ia sair Porque fiz as contas erradas Eu estudei todo o Insider Todo o Insider Eu virei noite Tipo, mas As partes mais importantes Assim, de cópia De raiz Tipo, eu virei cinco noites Estudando E um amigo meu Estudando também Para depois a gente Ter esse Ter esse Conhecimento Já que a gente já ia sair Fiquei dois meses no Insider E aí Quando chegou agora Foi o quê? Foi um Tem o quê? Deve ter um mês e meio Eu acho Um pouco menos Eu postei na comunidade Os erros de uma novata Né? Que é o erro de De você Estudar tanto Ao ponto de você Não conseguir prospectar Né? E aí você fica mal Porque você sabia Que você precisava prospectar Mas aí a sua mente Começa a cansar Então durante esse tempo Eu estudei e li Li não Porque eu não leio livros Tá? Eu ouço livros Ler pra mim é muito Muito dificultoso Muito Muito Eu perco as palavras Meu nível de concentração Desce Então eu falar E eu ouvir Meu nível de concentração É muito alto E aí de fato Foi assim E eu fiquei frustrada Porque eu tava ganhando Um valor X Que fazia sentido pra mim Mas eu falava Cara Eu tenho certeza Que se eu parar E prospectar Eu vou fazer Mas a minha irmã Disse pra mim Que ia me ajudar Mas aí ela Assim Vou te ajudar Mas não é o trabalho Né? Não Vou estar junto Vamos estar juntos Que não tava E eu comecei a A me ver numa situação De dependência Pra crescer De outras pessoas Né? E aí eu falei Cara Tem alguma coisa errada Nesse ponto Eu sou muito racional Né? Mas eu fiquei mal Tipo Mas E aí foi uma semana Que eu tava Comecei a gravar A mentoria Foi em começo de fevereiro E então assim Eu gravei Tipo Várias aulas de madrugada Porque as crianças Estavam em casa Então eu precisava De silêncio pra gravar E eu falei Cara E aí eu acho que Baixou o hormônio B12 Sono E aí eu comecei A ficar moada Triste Assim Sem muita explicação Tá? Porque eu não passo fome Eu não tenho problema nenhum Meu marido banca a casa Então assim Sem muita explicação Real Mas frustrada Com o que? Com o que eu poderia Tá fazendo E não fiz Com aquilo que eu não dou conta De fazer E queria dar conta Olhando o comentário De gente que tá ganhando Sete, dez mil Eu falei Cara E eu sabia E aí eu falei Não Tem que E aí eu falei Até postei na comunidade Falei Olha É isso Isso acontece Não sei o que E aí eles falaram Foi bom ouvir Né? Foi bom ouvir Um pouco De alguém que tá No mesmo campo E aí Eu falei Eu só preciso Que as emoções Elas baixem Porque a saída Ela tá na minha frente Aí os hormônios Eu acho que eu Dormi Né? E aí eles voltaram Normal E eu entendi Que existem muitas maneiras De você ter o sucesso E o sucesso Quem vai decidir O que é sucesso É aquilo que você alinha Né? Então Por exemplo Eu Hoje Com 34 anos Eu Entrei na comunidade Vai fazer um ano Em maio Né? Assim E aí assim Aí eu me comparo Com quem entrou também Junto Que não faz o que eu faço Entende? Hoje eu já dou mentoria Hoje eu já tenho Atendo cliente Já faço prospecção Sozinha Cuido de casa Marido Filho Né? E aí você vai falando Cara Assim Eu tô bem Entendeu? Eu não tô lá no store Mas assim Eu tô a caminho de E não sei também Se eu quero ficar nos tops Assim Eu não sei se eu Eu de verdade As pessoas perguntam Cara Você quer ganhar 30 mil? Eu falei Cara Depende do custo Depende de quanta dor de cabeça Que eu vou ter que ter Porque às vezes Eu prefiro ganhar 10 mil Tendo uma leve dor de cabeça Do que ganhar 50 mil Tendo uma dor de cabeça Que me tira a paz Que eu não posso ir a gramada Entende? Porque eu não consigo Porque tem cliente Sucrinando minhas orelhas Então assim Qual é a sanidade mental? Qual é o limite? Entre a riqueza E a prosperidade Porque são coisas diferentes Ao meu ver Entende? Qual é a linha Entre você ter dinheiro E você ser próspero E aí parte tudo Pro ponto que você tá falando De quais são os seus objetivos No final da vida E aí tem a ver Com o que o Jerônimo falou E fez muito sentido pra mim Foi o seguinte No final da vida Você vai prestar conta Pra algumas pessoas E eu listei Que seriam meus filhos Meu marido E o que que eu vou ouvir deles E eu jamais gostaria De ouvi-lo assim Mamãe Você obrigada Por você ter comprado Um carrinho Eu prefiro Mãe obrigada Pelo tempo Que nós passamos Porque isso é o que vai valer Entende? Não adianta pra mim Como mãe E aí eu falo agora Como mulher É ganhar 50 mil reais E falar Cara Eu não tomo café da manhã Com meus filhos Eu não consigo sentar Fazer uma natação com eles Eu não consigo cuidar deles Porque Eu quero tanto dinheiro Que eu deleguei Coisas que são importantes Pra vida Pra outras pessoas Então eu prefiro delegar A comida Que isso indifere Prefiro delegar a casa Mas os meus filhos O meu marido Eu não posso delegar Pra ninguém É claro que eu tenho Essa opção hoje Eu sei que tem gente Que tá ouvindo aqui Que talvez não tenha Essa opção Que ainda tá na CLT E tá travando pro tráfico Justamente pra fazer As escolhas Mas Mas ainda mesmo No tráfico A gente é tentado A Com a questão Do dinheiro Sabe Olhando E falando Cara O menininho de lá Dezesse Sabe Dezesse mil Sete mil reais O outro fez lançamento E aí você fala Cara É isso que eu quero Mas A que custo A que preço A que momento Tudo bem Beleza Uma semana Eu fiquei um mês Fazendo essa questão De lançamento 11 horas da noite 11 horas da noite Eu começava a gravar Lançamento Que eu ia Eu entrei no ensaio Eu era expert Comecei a gravar E aí 11 horas Eu ia Às vezes A Daniela acordava Porque eu tava sozinha Sem meu marido Botava a Daniela No meu colo E continuava Mas assim Qual é o preço Quanto tempo Isso vai durar É sustentável Hoje não é Então assim Hoje eu também Não quero mais isso Eu não quero essa estrutura Eu amo gravar Viro noite Não me incomodo Mas assim Uma coisa é uma vez ou outra Outra coisa é ter isso como rotina Outra coisa é ter essa estrutura Pro resto da vida Uma coisa é você Beleza É igual maratona Não vai comer O pessoal do AMM faz isso Desidrata Por causa da pesagem Desidrata Beleza Cara Um dia Dois dias Uma semana Beleza Mas isso não é sustentável Ao longo do tempo Então ter os objetivos claros Não somente financeiro Mas emocional Físico Saúde Ter esse objetivo muito claro E conciliar As pré-metas Os pré-objetivos Os objetivos secundários Pra chegar nesses objetivos Faz todo sentido Com certeza Tu falou no início ali Muito certo Um dia a conta vem A conta vem O dia do acerto final ali Tu vai ter que prestar contas E uma coisa que eu sigo muito Eu me desvirtuei um pouco Ano passado Mas consegui voltar rápido Como eu te comentei Nada vale a minha saúde mental Nada Nada Então assim Tem que ter muito claro Que nem colocou muito bem Tu tem que saber Onde tu quer chegar Tu tem que saber Não dá pra Eu vejo assim Não dá pra se comparar Com pessoas Que nem o Pedro Que faz Múltiplos sete dígitos por ano Oito dígitos por ano Cara Tu tem que entender O que é bom pra ti Sabe A gente sabe A gente sabe que hoje O digital Ele é muito acima Da esmagadora massa Dos trabalhadores hoje Entendeu Não é difícil De tu conseguir salários Conseguir ganhos De cinco mil reais Dez mil reais Dentro do tráfico Não é muito difícil Não Então Cara Vê Analisa O que é bom pra ti Testa Vê se Que nem tu testou Tu tentou fazer Pô não Isso aqui não é pra mim Aqui tá tudo bem Não Não é Não é E aquela coisa Tu tem que Tu tem que achar Alguma coisa Que vai te sustentar Porque Tem dias Que é pesado Com certeza Tem dias Que vai tá pesado Vai tá cansado E se tu fizer alguma coisa Por obrigação Não vai dar certo Não Sabe Então tem Tem que ser uma coisa Relaxada Que tu vem fazer Realmente uma coisa Que tu goste Realmente uma coisa Que tu curta fazer Que vai ter mais Surte mais efeitos Na vida Eu vejo dessa forma Sim Sim Nada vale Se eu pudesse Botar uma hashtag aqui Nada vale A minha sanidade mental Nada Nada Nenhum cliente Eu Eu fiz chamada Eu fiz uma entrevista Na época Com uma agência E aí Eu entrei E falei Cara Quero fazer Queria ver Como era Falei Vou fazer de graça Beleza Ah Você tem 10 clientes aqui Então tinha 10 clientes Da agência Mais os meus Mais os meus 10 Então fiquei com 20 clientes Só que a agência Tem uma estrutura Que é dela Eu falei Gente Eu falei Não é possível Por quê? Porque eu trabalho Somente de 2 Às 17 De 2 Às 17 E depois eu trabalho De 20 Às 22 Até meia-noite Que pra mim tudo bem Mas pra atender clientes Eu só tinha de 2 Da tarde Às 5 horas Encerrando A agência Consumiu Toda a minha tarde Porque eu tinha que fazer Reunião um a um Semanalmente Falei Gente Isso não era certo não E aí no final A agência Queria me pagar E eu falei Falei pra ela Falei o seguinte Eu só ficaria com vocês Se vocês me pagassem 5 mil reais Pra ficar com isso aí Porque o nível De cortisona Que esses homens Se agoniaram a minha alma Não valia Ela me ofereceu Por exemplo 2.500 reais Você fala Pô, mas 2.500 Mas não valia Minha sanidade mental Porque eu fiz a conta Falei Cara, se eu pegar um delivery E cobrar os mesmos 250 Eu vou ter menos dor de cabeça E aí você faz a conta Você já sabe fazer Do que se eu ficar na agência Eu falei Meu filho Não, porque a gente Vai ter coisa internacional Eu pensei Meu filho Só se você E assim Essa era a negociação Porque eu pedi 7 Só valia a minha sanidade mental Talvez assim Um mês Dois meses Fiz a conta Falei 7 mil 3 meses Mas cara Falei 250 reais Não faço Prefiro fazer com o delivery Por quê? Cobrar sim Sei lá 250 Porque não faz sentido E aí Pra eles fazem Beleza Mas eu sabia quanto Que os clientes Deitar pagando Eu falei Ah, não filha Vai não Daí tinha os meus Cara Eu falei Sem condição Porque eles Como agência Eles trabalham de 8 Às 18 E acabou Fecha o notebookzinho Ó Boi assim na mesa Ó Cara Eu falei Não tem condição Não tem condição E aí Eu realmente Assim Graças a Deus Eles não aceitaram Minha proposta De 7 mil reais Senão Eu não estaria aqui Mas Nada vale Nenhum valor Nenhum valor Isso eu aprendi Com a Com a agência A agência me ensinou muito E eu aprendi Que nenhum valor Vale minha sanidade mental Porque Mulher sem sanidade mental Filha Toda família Fica sem sanidade mental Entendeu? Então Não compensa O dinheiro Não dizem que O crime Não compensa Tem uma frase Que assim Que o crime Não compensa Não compensa O crime Sei lá o que O dinheiro Não compensa A loucura Não compensa Mas Então Você botou os outros pontos Me diz os outros também Tá Vamos lá Aqui nas minhas contas Eu tô no 8 já Tá Pra acelerar Pra não ficar muito mais longo Isso é uma coisa Que eu aprendi agora No nível 8 O top 8 O Joel J Que é o método 3, 2, 1 Como é que funciona isso? Dentro das possibilidades Tá O horário que tu for dormir Definir o horário que tu for dormir Três horas antes É o horário que tu vai fazer Tua última refeição Tá Duas horas antes É o horário que tu vai Parar de trabalhar Tu vai parar de De tá Acelerando teu cérebro E quando fechar Uma hora antes de tu dormir Tu exclui Celular Televisão Que é a luz branca Que é a luz azul Isso daí tu vai conseguir Ir desligando Relaxando aos poucos E tu consegue Pegar no sono Entrar no sono profundo Mais rapidamente Que é onde tu vai conseguir Regenerar o teu corpo Mais rápido E no outro dia Tu vai ter mais disposição E tu dá conta De fazer essa conta aí? Todo dia não Se expôs não Agora se expôs Se expôs Tu talvez sim Se sua esposa Dá conta de fazer 3, 2, 1? Porque eu parei no 1 Mas que nem Que nem a gente usa aqui Geralmente 10 horas A gente tenta É o horário que a gente Tenta Ir dormir Tá Então assim 7 horas da noite 6 e meia 7 horas A gente tenta fazer Nossa última refeição Que seria a nossa janta Janta Um lanche Enfim Alguma coisa do gênero Dá mais um Pega alguma coisa Até umas 8 horas Que é o horário onde Tento dar uma segurada No trabalho Normalmente eu tento Me organizar Dessa forma Então Que nem lá atrás 5 horas 6 horas Eu chego em casa Eu tento estudar Até as 7 Focadão 2 horas focado Aí 7 horas Eu como alguma coisa Eu não tenho muito Hábito da janta Então eu faço Uma janta mais leve Faço um lanche Alguma coisa Ali no final Até as 8 horas É onde eu realmente Encerro minha atividade De trabalho Fora Agora que eu estou No lançamento Que está uma bagunça Está uma loucura Isso que eu ia perguntar Porque para o lançamento Você encerrar Às 10 horas da noite Você ia dar de parabéns Porque eu Eu fazendo o lançamento O meu Ou da Expert Assim Página Olha a métrica Não sei o que Eu falei Cara Eu não dava conta não Eu ia até Uma e meia da manhã É Mas é um período É só um período Então É É o primeiro Que a gente está fazendo Então realmente Depois do tudo Então A gente está ainda Sentindo como é Você pode falar Sobre qual é o nicho Ou não A Expert É uma maternidade É criação de filhos Ter mais A nossa Roma É Ter mais paciência E menos sobrecarga Na criação dos filhos Eu A gente começou a lançar Assim Eu falo depois Conclui Porque aí tem a ver Com o que a gente vai falar E eu vou E aí Entrando a linha Aí 8 horas Eu encerro Minhas atividades Trabalham Aí é o momento Que eu me desligo Eu fico com o meu filho Brinco um pouco com ele Aí 9 horas A gente começa A já fazer A partir de dormir também A gente sempre tentou Entre 9 horas É o horário dele dormir Então ele tem essa rotina Já normalmente Tem dias que ele não Ele tá mais acelerado Então não dorme Eu tenho uma vontade Em relação a você Os meus dormem 7 horas Pô Não Mas é regra Então hoje Porque tem natação E a natação agora é a noite Porque quando era de manhã Eles dormiam 7 horas Eles estavam dormindo Assim No máximo Mas no máximo 7 e meia Show E aí nesse período Nessa última hora Das 9 às 10 A gente Conseguindo A gente conseguindo Fazer ele dormir Aí é o horário Onde eu organizo As minhas coisas Pro dia seguinte Vejo Realmente Eu vou lá Atrás da minha agenda Que eu planejei O que eu tenho de tarefa Pra fazer amanhã Eu já meio que Defino as coisas Pro dia seguinte Organizo minhas roupas Do trabalho Roupas Se eu vou pedalar Ah, se eu vou fazer Minha meditação Eu boto meu tapetinho De meditação Num canto Se eu vou fazer Uns alongamentos Eu já deixo tudo Meio que Orquestrado Pro dia seguinte Num canto Faço a minha leitura Minha leitura noturna Uma coisa que eu Consegui criar esse hábito Não tinha Não tinha esse hábito Mas Meia hora 15 minutos por dia Realmente eu consigo Sentar na cama Final Dar uma lida E é onde realmente Desliga Sabe Eu tô caindo aqui assim Com essa Eu só fecho o livro Largo ele do lado Da cama Aqui na Uma cômoda Que eu tenho E morro Morro Sabe Já tá programado Tudo o celular Despertou o celular No outro dia Pum Eu tenho uma coisa Até do Joel Levanta na primeira vez Tu desperta Ou obriga Porque afinal de contas Se você não ganha Do celular Você ganha Mas se você não Né Vai empatar com quem Né Essa é a frase Do Joel Que pra mim Faz mais sentido Meu irmão Se você não ganhar Da batata frita Você vai empatar Com quem Pra mim Essa é a frase Top de linha dele E é isso daí Despertou o celular Eu acordo Pulo da cama Eu já vou reto Vou dar automático No banheiro Às vezes eu faço Banho gelado De manhã cedo Já tenho tudo pronto Ali minha toalha Já ligo o chuveiro Tomo aquela chuveirada Na cara pra acordar Não, quero não Eu posso falar Porque você é do sul Quero fazer em junho Quero ver o banho gelado Em junho Eu não faço não Não faço banho gelado não Eu fiz Não faço não Eu respeito Faço quentinho Faço quentinho Faço quentinho O quente eu faço na noite Pra dar aquela relaxada Já também Eu faço no quente Eu de manhã fazia Bem quentinho Botava um louvor Porque eu gosto de orar Era o meu momento De meditação e oração Só um minuto Mas eu não vou pro banho gelado não Tomo banho gelado não Tomo não Eu acho que nem se isso Não sei Se isso valesse Valesse a vida dos meus filhos Talvez eu tomasse Mas só se valesse muito Mas tinha assim Tipo eu teria que aumentar O meu nível de produtividade Tipo pro hard Se for 10% Eu não faço não Fico sem os 10 Eu respeito Eu respeito Porque não é fácil Não é fácil Desde a época Que eu treinava Lá atrás Eu tinha A gente tinha o hábito De fazer a banheira de gelo Então Isso daí Eu senti Na minha musculatura É Impressionante Assim ó A gente treinava Fazia treino muito forte Muito pesado Tu entrava na imersão Da banheira de gelo 10, 15 minutos Tu saia Tu saia novo Não Mas você estava Com o corpo quente Suado Beleza Tu vai me tirar Da cama Quem sabe Um dia eu chego Nesse nível Tá legal Tá legal Tá Vamos lá Acho que é o 10 Número 9 Número 9 Número 9 É o banco de decisões O banco de decisões Tem muitos estudos Que falam O Jerônimo Fala muito disso Que todo dia Quando a gente acorda A gente tem um banco De decisões Diários Tá Então tudo que tu puder Automatizar No teu dia Ou definir No dia anterior Pro dia seguinte É uma decisão A menos que tu vai ter Tipo Ah Amanhã de manhã Eu vou acordar Que nem No automático Eu acordo Levando Escalvo dente Banho Ou jogo só água na cara Eu já tenho a minha roupa pronta Eu não preciso chegar Abrir o roupeiro Pra onde eu vou com essa roupa Ou vou com essa roupa Ah Eu vou tomar café Ou vou tomar Suco Não Eu já tenho tudo O máximo que eu puder organizar E deixar definido Pra mim No meu dia Eu já vou no automático O Jerônimo bate muito Nessa tecla Que isso daí Chega um momento Lá no final do dia Quando tu tem que tomar Uma decisão Importante Tu já vai estar com Esse teu banco De decisões Mais baixo Então tu vai preferir Muito mais Procrastinar E ficar mexendo No telefone Mexendo no Instagram Da vida Rolando feed Do que realmente Parar e estudar Isso daí Eu Demorei um pouco Pra aceitar Pra entender Mas Fiz Muitas coisas Eu automatizei Roupa Do outro dia Eu deixo pronto Separado Isso aí é um hábito Que eu tive Desde a época também Quando eu fui militar Tudo que tu puder Deixar preparado Ajustado Eu deixo Agora você usa tempo De pensar Isso Então Tudo que tu vai Tirar o teu foco Ou tu perder um pouquinho Realmente teu banco De decisões Eu acho que Isso vale a pena Pelo menos fazer esse teste Sim Outra coisa Outra coisa que eu acredito Muito É a lei da atração Sabe Então Eu tento sempre mentalizar Coisas boas Tento sempre Coisa que vai tirar O meu foco Eu não vejo Sabe Ah Eu era um cara Muito do futebol Também Hoje eu larguei Um pouco o futebol De mão Porque eu fiz Uma conta na minha cabeça Poxa Se eu ficar duas horas Assistindo um jogo de futebol Eu poderia estar duas horas estudando Sabe Então Não que Não seja legal Tu tem que ter um momento De relax Sabe Tu tem que ter Eu bato muito Da lei de parede Mas você fala quanto eu vou ter máscara Quanto mais eu estudo Mais dinheiro eu ganho E eu não preciso de futebol Sim Exatamente Foi Foi uma mudança de chave Também que eu tive E realmente Muitas coisas que eu vejo Assim Quando eu vejo alguma coisa Na minha frente Eu olho assim Pô Isso não vai agregar em nada pra mim Então Eu jogo pro lado Não vejo Não discuto Não entro em debate Enfim Não adianta Principalmente na empresa No mundo CLT Tem muita coisa Que o pessoal começa a bater Debater Enche o saco Coisas Falei Bota um fonezinho Vejo uma aula Vejo um podcast Ouço um livro também Que eu descobri pouco tempo atrás Os audiolivros Isso aí também É muito bacana Pra mim É o que mudou A minha história Em relação A leitura Vamos dizer assim São livros muito bons Que eu fiz E ajudou muito E Isso aí Penúltima Pra mim Que é uma coisa Que eu acho Que a gente tem Que ter essa Essa noção Que é o caminho Versus o resultado Muitas vezes Muitas vezes a gente Pensa em Ah, eu quero chegar Lá Mas tu não dá O valor do teu caminho Um exemplo que eu tive Até Como Eu Tive uma lesão Parei Realmente Essa minha vida De saúde Eu larguei de mão Por uns três anos Então eu ganhei muito peso Fiquei muito fora de forma Ano passado eu voltei Tomei um baco Voltei Então eu estipulei Metade de novembro Até o final do ano Eu tinha estipulado Que eu queria perder Doze quilos Tá Voltei a treinar Voltei a treinar forte Pedalar Todo dia Chegou no No meu dia Eu tinha perdido Dez quilos Só que eu pensei assim Poxa Eu não vou ficar frustrado Porque eu não chegue Não atingi a minha meta Sabe Eu vou ter que dar valor Realmente A todo esse meu peso Que eu perdi Toda essa saúde Que eu ganhei Então Isso é uma coisa Que muita gente Também acaba Se frustrando Um exemplo Que a gente colocou Daquele rapaz Dos sete mil reais Tipo É algo Muita gente não tem Não ganha isso E o cara Tava triste Porque tava ganhando isso Sabe Então tu tem que valorizar Muito o caminho Sabe E Não largar Não abrir mão Do resultado Eu acho que Tu tem que ter Teus objetivos Sim Que a gente falou Lá atrás No início Definir teus objetivos Mas uns objetivos Alcançáveis Não adianta Que nem Ah Eu vou começar Esse ano No tráfego E eu quero fazer Faturar Cem mil reais Por mês Até o final do ano É impossível? Não é Mas é improvável Sabe? Então Tem que ter essa noção Tem que Colher os frutos Dia após dia Do trabalho A gente sabe Como é que funciona Não é fácil Às vezes Tu queria ter Mais tempo Tu queria ter Toda uma estrutura Pra ti Pra realmente Tu chegar Acordar E dedicar Só tu Oito Dez horas Por dia Mas é Eu não consigo isso Tu não consegue isso Muita gente Não consegue isso A gente tem que ter Essa noção Pegando tudo Que a gente Veio falando Aqui nessa aula E reconhecer Resultado e o caminho Eu acho que São coisas Que a gente tem Que ter essa noção E valorizar Cada conquista Acho que é o mais importante Com certeza E pra finalizar Constância Eu acho que Tu tem que estar Sempre constante Que nem o Sobral Fala muito É ser médio Com consistência Sabe? Não adianta Tu querer Uma semana Tu Fazer loucuras Eu fiz Em uma semana Quando eu comecei No mundo digital Eu dormia duas horas Por dia e por noite Estudava Louco, louco, louco Até quatro horas da manhã Dormia Fechava o olho Seis horas Estava de novo Chegou um ponto Que não deu Não aguentei Sabe? E realmente Eu baixei um pouco A rotação Baixei bastante A rotação E foi onde Eu realmente Eu vi que Nesses últimos Quatro meses Eu estou tendo Mais evolução Do que lá atrás Que eu estudava Eu vou fazer um comentário E aí Pode discordar Mas é uma opinião Pessoal É Se fala muito Sobre essa história De constância Sobre a questão Da tartaruga E da lebre Sempre falar Eu acho que É uma Sim Meus alunos Você não sabe Eu acho que é uma Tolícia a comparação Porque Se fosse uma Eu fui atleta De atletismo Corri Se eu for Pegar O Bolt Que é o cara Da corrida rápida E botar o cara Que faz resistência Ele não ganha Porque a musculatura Dele foi desenvolvida Para uma corrida rápida Entende? É igual de tiro Se você pegar Também botar o cara Que tem uma musculatura Desenvolvida Para uma corrida longa Por exemplo Uma maratona Ele vai perder Então O que que eu entendi? E isso aí Tem a ver com o que eu penso Você precisa saber Você precisa ter Dois planos Para quem é Motivado Animado Veloz Você tem dois planos O A E o B O B É quando você baixar A rotação Você precisa saber O que que você vai Continuar fazendo Porque tem gente Que nunca vai chegar aqui Por exemplo Eu tô onde eu tô Porque eu tive Eu tive a motivação De estudar Sete, nove horas por dia E virar noites Por isso que eu posso Estar aqui onde eu tô Mas porque Quando eu cheguei aqui E isso aqui Não sustentou Eu tinha aqui Então Pra você que tá ouvindo Isso pra mim Fez muito sentido Por exemplo Ah Sempre valorizam A tartaruga Né A tartaruga É uma tonice Comparar uma tartaruga Com uma leve Porque são competições De leais É claro que eu sei Que fala sobre a questão De A tartaruga Ser mais lenta E constante Chegar Mas a tartaruga A leve Ser preguiçosa Desdenhar Desdenhar a tartaruga Porque ela vai Não, mas assim Se você entende Que quando você se motiva Você sobe a frequência Tudo bem Mas você precisa se conhecer Pra saber que Quando a frequência baixar E ela vai baixar Ela tem que baixar Cara Você tá aqui Por exemplo O Joel O Joel é nadador Existe duas coisas Na natação E eu falo isso Porque eu nadei Quando você tem Quatro pessoas É o que? O mais veloz Tem dois velozes Ele é sempre O primeiro e o último Sempre Por quê? Porque quando Esse aqui tem que dar A diferença Desse aqui E esse aqui Se não der Esse tira Então se esses dois Aqui não der A diferença Esse vai tirar Então isso precisa Ter o que acontecer Você tem que ter A motivação E se você tem tempo Pra fazer motivado Começou Quando baixar Você precisa Somente agora o que? Continuar Um a um Se você conseguiu Fazer quinze Por exemplo Hoje você tem Oito meses de trá De gestão Lá na comunidade Quantas pessoas Estão onde você está? Não está Entende? Não é por que Que não está E tudo bem Não está Entende? Não estou dizendo Que você melhora não Mas tudo bem Não está Mas por que não está? Porque teve uma hora Que você virou duas Três, quatro, cinco Não é sustentável Mas você ganhou Uma força E uma velocidade Pra chegar Depois com quatro Horinhas Três horinhas Manter o ritmo Manter a pegada Então assim A sensação que eu tenho Quando eu ouço isso Às vezes eu vejo o Pedro Falando da questão da constância Faz sentido de fato Mas assim A gente não pode Eu não gosto de desvalorizar Quem consegue dar o tiro E depois Não dá pra desistir Eu não tenho mais volta É o caminho que eu escolhi Pra minha vida É a minha profissão Então assim Eu não tenho volta Mas quando eu tenho disposição Estou animada com uma coisa Se eu puder dar o tiro Eu vou dar o tiro Porque tem gente Que não dá conta de dar o tiro E no Insider Tem as tartarugas E os coelhos Então você pega A pegada do coelho Pra fazer o lançamento Que é aquele cara Que faz, faz, faz Mas aquilo é insustentável Então você pega Pra ganhar gordura Pra por acaso O dia que ele cansar E ele vai cansar Porque não dá pra fazer Uma pegada de lançamento nisso Você tem gordura Pra fazer Nutella Raiz Você fala Cara, beleza Pode descansar Segurar uma onda Tirar Então assim É aproveitar os dois lados da vida E se você não consegue Dar o tiro Porque às vezes Você não dá conta Cara, segue na passada Porque vai dar certo Só não pode parar Assim, não dá pra dar o tiro E parar Que nem o coelho parou Entendeu? Mas assim Dá o tiro E cara Agora eu vou Andar de tartaruga Se ele tivesse andado Igual a tartaruga Ele tinha ganho a corrida O problema é que ele parou Ele não pode parar Então assim Se você é coelho Se você tem motivação Pra ir no Vai e sai Mas sabe que você vai cansar E que você vai precisar Baixar a frequência Quando baixar a frequência Tenha consciência Do que você vai fazer Quando baixar a frequência Pra você não ficar frustrado Porque quem é Eu falo isso por experiência Quem é coelho Quem é assim Quando baixa a frequência Parece que tá parando De pedalar a bicicleta Ela tá caindo Não cai Ela tá ali Vamos dar uma acelerada Que vai dar tudo certo Depois dá outro tiro de novo Que vamos Que vamos Mas é só uma observação Porque às vezes A gente valoriza muito A tartaruga E são corridas diferentes Então são São É nesse sentido É que nem a gente bateu É que nem a gente bateu A gente tem que se conhecer Tem que se conhecer Tem que se respeitar A gente tem que saber A comparação Que nem o que falou Eu acho uma bobagem De querer se comparar Com outras pessoas Tu tem que se entender Tu tem que se entender Saber como tu vai A parte Tu dá o sprint Dá o tiro É válida Se tu tem condições De fazer isso Faz Tu não vai sustentar Eu acho que é impossível Não, é impossível É impossível sustentar Tu dá o tiro Depois tu volta Calma Vai Tu armou tudo Agora tem uma modalidade No exercício Que é o hit Que é o que você Dá o tiro E diminui Dá o tiro Eu acho que sou eu Eu acho que se eu tivesse Alguma modalidade de esporte Sou essa aí Eu dou o tiro E diminuo Porque essa coisa de Correr aqui Mesma velocidade Dá não Não dou conta não Eu gosto de dar o tiro Dá umas emoções Aí depois você baixa Dá umas emoções Depois você baixa Tem que aumentar a adrenalina De vez em quando Tem que aumentar a adrenalina De vez em quando Ah, tem Tem Eu não bebo Não pulo do bang jump Então tem que montar A adrenalina de alguma coisa Tem que ter uma adrenalina Assim Para dar Uma Uma acordada Com certeza Com certeza Então São essas 12 dicas Nesse bate-papo Dessa aula Sabe Que nem Novamente reforçando Não sou nenhum player Tenho um extra De produtividade Nada São coisas que Do dia a dia Eu percebi que isso fez A diferença Que me ajudou Tu também tem muita coisa Que tu usou Que tu usa ainda Eu acho que isso é Muito interessante Muito importante E eu acho que a chave De tudo É tu se conhecer Tu ter a clareza De onde tu quer chegar Das coisas que tu pode Ou não abrir mão Eu acho que Tem que ter muito Na tua cabeça Muito bem definido isso Sabe Fazer correções No percurso Eu acho que é válido Até A parte De organização De planejamento Todo mês A cada três meses Eu dou uma pensada Será que eu estou Indo para o caminho certo Será que as coisas Que eu estou fazendo Estão sendo legais Para mim Não estão Então acho que tudo isso São coisas que a gente Tem que ter muito alinhado Tem que ter muito alinhado Porque senão É insustentável Não adianta É complicado Eu queria acrescentar Até para você também E que me fez muito sentido também São mais Se a gente fechar com Parou em 12 Em 12 Então vou só acrescentar Mais algumas Que talvez Sejam interessantes Para você Uma coisa que eu fiz Que para mim Fez muito sentido É estimar o tempo Que eu vou utilizar Na atividade Então por exemplo Eu peguei as aulas Da comunidade Sobral Eu baixei todas Eu já vi quase todas Baixei as aulas Anotei as aulas E falei Eu vou estudar São 114 114 Eu falei Beleza Eu vou estudar 114 Eu vou estudar 114 Ou que faça sentido Para mim Na minha época Na minha época Era só negócio local Então eu estudei Todos de negócio local Então você estimar O tempo Que você vai levar Para uma atividade Por exemplo Audiobook Eu estimava Quanto tempo Tinha o audiobook dele Então por exemplo Tinha 11 horas De audiobook Eu falava Cara Se eu ouvir Na velocidade 2x Isso cai para 6 horas Se eu ouvir No decorrer do meu dia Eu consigo terminar Em dois dias Então eu comecei A calcular Estimativa de tempo Então Eu falava-se bem A aula da comunidade De Sobral Tem em torno De uma hora Se eu ouvir Em dois dias Porque assim Algumas aulas Dá para ouvir em dois dias Se eu ouvir em dois dias Aí eu economizei Meia hora Eu consegui fazer Isso facilitou muito Minha vida Para ouvir audiobooks Então Eu estava fazendo A coisa da comida Eu estava ouvindo audiobook E tem um audiobook Que eu ouvi Que é o Essencialismo Que não sei se você já viu É maravilhoso Não, está na minha lista Para ler Está na minha lista Para ver Ouve ele Dá para entender Pelo menos eu ouvi Achei muito bom E ele fala uma coisa Que tem Ele tem um outro lá Que eu esqueci o nome agora Depois posso até passar Que fala sobre isso Você precisa selecionar O que você quer ser Eu quando eu entrei no tráfego Tudo era muito novo Câmbio era muito novo Edição de vídeo Era muito novo E às vezes você vai Sendo instigado Pelo canto Pela novidade Pelo interesse Eu gosto de tecnologia Então novidade é uma coisa Para mim Que faz muito sentido Mas eu entendi Que eu era viciada Pelo novo Tem pessoas que são Viciadas pelo novo É adrenalina Viciada Pelo arriscar E aí eu comecei a usar Hoje eu não uso mais Mas eu comecei a botar Alguma coisa no meu braço E toda vez que eu estava Saindo do foco Eu só fazia assim Só para tentar Você está saindo do foco E eu comecei a entender Quem eu queria ir Então quando eu fui Caindo no lançamento Eu não queria ser mais expert Eu não queria ser estrategista Eu não queria ser estrategista E aí eu tive que definir Isso aí Então eu defini Que eu seria gestora de tráfego Então se alguém pegar E falar para mim Faz cobre Eu falo Cara, eu não faço Eu sei fazer Eu sei fazer meus cards Eu sei fazer tudo Eu sei editar vídeos Eu sei fazer no tela Mas eu não faço Eu não sou isso Eu só vou ser a melhor Gestora de tráfego Que eu pudesse ser E eu faço isso Eu faço gestão de tráfego Então, por exemplo Hoje eu não faço e-commerce Eu não faço lançamento Eu tive um lançamento Que eu concluí Porque no ano passado A gente tinha entrado A gente fechou o contrato E aí eu encerrei o contrato Mas assim Eu não faço mais Eu sou gestora de tráfego Específica para o negócio local Então você precisa saber O que você quer Porque tem muitas vertentes No marketing Tem o marketing Para o negócio local Tem lançamento Tem e-commerce Hoje eu quero isso aqui Então, quando eu percebo Que eu estou saindo da rota Daquilo que eu decidi ser Eu paro e volto Ainda que talvez Me dê mais dinheiro ali Então eu não vou Porque eu escolhi Eu escolhi ter uma profissão Eu escolhi fazer O que eu estou fazendo Então isso é muito importante E estimar o tempo Que você vai levar Para fazer cada atividade É importante Seja ele De aula ou de estudo Então eu estimava Exatamente quanto tempo Mais ou menos Eu precisaria Para estudar Uma determinada aula Na comunidade E os extras Então assistindo Doxins Pegando ali Eu falava Beleza Eu preciso disso aqui Para estudar E aí eu estudava Eu já sabia Que eu ia tirar Eu sabia que eu conseguiria Rumprir as atividades E as aulas Em um determinado período E eu falava Beleza Esse período Eu consigo terminar Então estimar Também é muito importante Sobre essa questão Anotar Quais são as aulas Que você quer assistir O que você vai assistir E priorizar Naquele momento Aquela lista Que faça sentido Para você Por exemplo Eu não vi e-commerce E talvez eu nem vá ver Porque para mim Não é interessante Não é o que era Talvez eu veja Para ter uma noção Sim, beleza Mas depois eu já ter assistido Todas as outras Que eu preciso ver Que fazem sentido Para o meu negócio Para a minha estrutura Então Vocês também Começarem a estabelecer Quem você quer ser E o que você quer ser Na sua vida Isso para mim Fez muito sentido E aprender a dizer não É muito difícil Aprender a dizer não Então assim Quando eu realmente Por exemplo Eu agora São nove Eu tenho a programação A partir de 21 horas Sempre vai entrar Uma mensagem automática Não posso falar com você agora Estou gravando Se for urgente liga Então eu comecei a aplicar O se for urgente liga Porque às vezes As pessoas queriam falar nada Eu tinha um colega meu Que era lançador Que assim Que é beleza A vida dele era diferente da minha Então ele queria ligar Para falar Eu falava Cara, é urgente De verdade Se você precisa falar comigo Nisso agora Que era de tarde Eu falei Você pode esperar Tem como a gente ver isso Mais tarde E aí eu aprendi Com Não é com Esencialismo Mas é com outro livro Que fala Como trabalhar Quatro horas por semana Alguma coisa assim E ele fala o seguinte Toda vez Que alguém te pedir Uma coisa Você pergunta Você pode me enviar Um e-mail Ou a pessoa Manda um áudio Você pode escrever Por favor Porque eu não estou Podendo ouvir E aí se de fato For importante A pessoa vai ter O trabalho De escrever Às vezes não é importante A pessoa só queria Te falar alguma coisa Então você fala Olha, eu não posso Escreve pra mim O que você precisa A pessoa fala Escrever Deixa Depois a gente se fala Beleza, já cortei um Ou se não Fala assim Cara, olha Foi importante Me manda por e-mail A pessoa fala Cara, eu vou ter que abrir e-mail Pra falar Então assim Já cortei mais um Então hoje Eu tenho esse costume De Eu tento botar No meu WhatsApp Que é 24 horas Esse costume De E um lembrete A cada duas horas Eu tirei Era a cada uma hora Mas a cada duas horas Eu botava um lembrete Você está ocupado Ou você está Se distraindo Então toda vez Que batia o relógio Ele falava Tá ocupado ou distraindo? Eu falava Cara, tô ocupado Então, sim Não tô Não tô ansioso E ter de fato Todas essas estruturas Que você falou De o que vai fazer O que não vai fazer Quando vai fazer Facilita muito Então assim Eu quero agradecer A sua A sua boa vontade De você vir Falar um pouco Da sua experiência Eu não sou CLT Né? Meus horários São diferentes Dos seus Mas eu entendo Que tem gente Que tem Essa questão Da dificuldade Eu acho Que se aplicar É Engraçado, né? O Joel O Jerônimo Fala o seguinte Torne o que é mais O que é fácil Difícil E o que é difícil Fácil Então se você Precisa malhar Que a roupa Esteja tudo Organizada Se você precisa correr Que esteja tudo Se você não pode comer Que você não tem Os doces Que você tem Que andar Isso vai facilitar A sua vida, né? Então ter uma vida Organizada Ter uma estrutura Saber que você vai Precisar se doar Um pouco mais Mas não compensar Com o que vale De fato Que é importante Que pra mim Importantes são Os meus filhos O meu marido Hoje Faz todo sentido Né? E eu sei que você Vai ter os picos Hoje você está Em pico de lançamento Né? E é assim mesmo Tudo bem Mas saber Ter a constância De fazer o que precisa ser feito Quero te agradecer Por você ter disponibilizado Essas Uma horinha e meia Mais ou menos Por você ter Colocado a disposição Pra ouvir Muito obrigada Eu tenho certeza Que vai agregar muito valor Ao pessoal Que está assistindo Que eles não façam Nossos erros de novatos Né? Que eles aprendam Com quem já fez antes E que possa ter sucesso Na carreira deles também Você quer falar alguma coisa? Alguma consideração final? Só tenho a agradecer também A oportunidade Querem Eu acho que Que essa Esses valores Que a gente vai agregando Um ao outro Acho que todo mundo Todo mundo consegue Agregar alguma coisa A alguém E todo mundo consegue Aprender com alguém também Sabe? E isso é importante Que nem Tudo que eu falei aqui Se uma frase Uma palavra Eu conseguir ajudar alguém Valeu Valeu a live toda Valeu 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 a live Então Aprendi E aprendi Com certeza Contigo Nesse bate-papo Contigo também Algumas coisas Relembrei Algumas coisas Que nem a parte De planejamento É Putz Tu falou ali Faz isso daí Realmente Eu tinha toda essa estrutura De fazer A parte do WhatsApp Eu tenho algumas Pré-definições Mas tudo que tu fez ali A parte de hora em hora Eu não lembrei disso aí É muito interessante Eu nunca Nunca tinha Executado Depois eu tirei Porque meu marido Reclamava que ele ficava De hora em hora Tocando Mas tá bom É Fazendo Otimizações diárias Não adianta É normal E E é isso Eu acho que Depois eu vou Vou deixar PDF também Vou melhorar Esse PDFzinho também Com os passo a passo E vou colocar Algumas dicas ali Dos players que eu sigo Algumas coisas de livro também E E é isso E é isso Só agradecer Gratidão a todo mundo Muito obrigada E umas dicas de livro Pra quem você quiser ver Que fez sentido pra mim Eu tenho uma lista Que é Essencialismo Aprenda a dizer não E aí eu vou Tem mais uns outros lá Tem o do O Agora O Poder do Agora Mas não é O Poder do Agora Do Qual é o nome desse? Que é brasileiro? Esqueci Vieira alguma coisa Esqueci o nome dele E aí assim Muito legal E foi um prazer Estar com você Obrigada por vocês Te brindizar Sucesso nos seus lançamentos No que você precisar De suporte e ajuda Pra lançamento Talvez eu conheça um pouco Sei Posso talvez Dar um helpzinho E aí é isso Muito obrigada Por você ter participado Uma ótima noite pra você Um beijo pra sua família Agradeço a sua esposa Por mim Por ela ter cedido você Pra nos emprestar Um pouquinho Tá bom? Valeu, valeu, valeu Obrigadão Muito obrigada Abaixo pra toda a sua família também Tchau, tchau Obrigada e boa noite Tchau, tchau 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 Obrigado.